E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Ancestors no canal E vamos dar continuidade de onde paramos Bom pessoal, eu sei que eu tô com fome O macaco precisa comer alguma coisa Eu já achei umas coisinhas aqui pra comer Começando a chover, esse lugar chove muito É, o macaco tava com fome Passou a fome? Olha quanto, que encheu de vida Não, tinha demais comida Aí começa a comer mais devagar Comeu uma árvore inteira aqui Tá dando conta não Bom, eu vi que tem um ponto aqui em cima Alto pra caramba E eu vou lá pra lá Tentar né Vamos ver como é que eu faço pra chegar lá Detalhe que aqui não tem água Aqui ó, vou comer mais um Ó lá, ele aguenta comer ainda Você viu cara, tanto que esse bicho comeu Olha Acho que ele tá suprindo a vontade de tomar água dele Junto com a de comer Sabia? Ele tá puxando os nutrientes minerais aí Que precisa Com a água Olha o tanto que eu comi Não passei mal Tá bom Acho que dá pra aguentar subir Mas é alto Com o ancião Eu não conseguia não Não tinha estamina suficiente Nem sei se eu vou conseguir subir com esse Nem sei se é por aqui também Eu sei que eu não vou segurar a barra de correr Porque gasta mais estamina Ó aqui Parou aqui Parou aqui Parou pra descansar Agora continuando Espero que seja correto Vou parar aqui Preencher a estamina de novo Aí Enche a estamina Ih, aqui é tudo Doi então Acho que não vai dar pra subir por aqui Ah, tem umas coisinhas aqui Frutas É, eu vou pra lá Aqui Eu quero ver pra descer Parou a chuva Que bom Ali Cadê o local Tá chegando Rapaz, é alto, hein Não, por aqui mesmo Olha que legal Descansa Descansa Aí Nossa, não é aqui? Não, na verdade Tem que subir mais Olha, dá pra descansar aqui Que legal Aqui é a toca das lontras Cheiro Ah, tem frutas Ah, tem frutas aqui Ainda bem Cheiro Tem mel aqui O que não tem aqui O que não tem aqui é água Dá pra comer esse mamão Opa, calma É, não tem frutas aqui É, não sei Acho que não tá ganhando mais nada Não Bora Ó, são sete da noite já Nossa senhora É bem alto Ah, olha aqui Parece um cipó Ah, que legal Bem melhor Ah, agora se chover Vai ficar com frio Macaco, hein Vai nada Tá bom Falta muito? Nossa, falta um pouquinho só Que eu não seja atacado Por uma águia, né Ah, aqui um cipó Pra subir Será que tinha cipó Pra subir também Do outro lado? Descansa Precisa de fôlego Pra subir Rapaz, tá muito alto Dá pra subir Vai, 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 vai Só mais um pouco Aí, para Descansa Que falta mais um trecho Só mais um trecho Eu não acredito Olha o tanto que eu subi Rapaz, olha isso Tá, vai, vamos lá Quer fazer agora Ou quer dormir primeiro Pra fazer isso durante o dia Vamos dormir Opa Bom dia Bora lá Bora lá O pico elevado Surpreendente, hein Surpreendente é o jeito Que eu vou descer Eu não sei Opa Mais um meteoro Ixi, onde que ele tá? O que que é isso aqui? O que que é isso? Opa Tem uma pedra aqui Doidona aqui, hein Pera aí É aqui? Aí, mais uma pedra Inspecionar Inspecionar Acho que não vai dar nada, não O que eu faço com essas pedras? Tá, onde caiu o meteoro? Ah, tem um local aqui perto já Pra investigar Deixa eu ver se é só isso Tá, mas e o meteoro? Caiu aonde, hein? Ah, caiu ali, ó E eu vou pra lá Ainda nesse vídeo Eu só vou investigar Esse local Ai, caramba Opa Acho que vai Não vai ser difícil descer, não É assim, eu espero Opa Por aqui Opa Cai não, filho Cai não Nossa senhora Não dá Não dá Tem que ser pra outro lugar Ah Deixa eu ver Aqui dá pra descer mais Sai daí, sai daí Opa Opa Aqui Ali, ó Sobe, sobe Isso Agora vai andando Aí Desce, recupera o fôlego Pula não Fica Calma, calma Calma, não se desespera não Dá, dá pra ir Dá pra ir Pronto, agora já tá menos perigoso Recupera o fôlego Aí Pronto, cadê o lugar? Tem que achar o lugar Que eu marquei Ah, aqui Ah, lá do outro lado Eu vou levar um pedaço de pau Ó, ó Uma cobra ali Ah, tem que ser pedaço de osso na cobra Vem Já era Pra onde que era? Pra aqui Aqui, aqui Achei 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 Aqui. Cobra. Vamos subir aqui. Aqui é pequeno, aqui dá para subir em uma boa. O que é isso? A sombra? Sombra estranha. Cadê o negócio? Aqui? Mais um. O platô elevado. É, realmente é uma planície que está bem no alto. Mais um. Mais um. Do lado. Tá. Bora. E para onde? Ah, tem outro ali. Opa, habilidade de assentamento. Evolução. Bom, deixa eu preencher essa habilidade antes. É possível finalizar uma construção com entendimentos. Ah, agora é legal. Só com duas plantinhas já dá para fazer a cama. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Não. Não, esse aqui não é. Bom, eu venho aqui para evolução. É isso que eu quero ver. Ó, mestre da selva. Tá tudo pronto. Na selva. Lago. Região do lago. Falta um. Ainda. O que que envolve a região do lago? Oásis. Margens do lago. Cataratas do lago. Deslizamentos de pedra da lagoa. Cachoeira partida do lago. E a selva. São todos esses daqui. Esses daqui já adicionaram os anos, né? Esses dois ainda vão adicionar. Mas ainda falta mais um aqui no lago. Aqui já deve aparecer. O que é isso? Inspecionar. O que que é isso? Cratera da árvore. Ó, ó, ó. Peraí, a cobra aí. Ah, local de meteorito. Eu pensei que era só... Só aparecia meteorito com o evento. Opa, pega o meteorito aí. Deixa eu cair de novo, meu amigo. Aê. Peraí. Um, dois, três e... Toma aí. Pô. Deve ter batido com o meteorito na cobra, né? Puts. Eu acho que já cheguei a fazer isso. Ó ele ali. Pega o meteorito. Ele tá aqui? Ó ele aqui. Pronto, pessoal. Já fiz o meteorito, velho. Vocês não podem falar que não teve meteorito nesse vídeo. Não dá pra bater na cobra com isso? Não, não dá. Tem que ser algo cortante. Tá, vamos pro outro meteorito. Ah, vocês repararam que não ficou nada desconhecido? Deve ser por causa do ancião que já esteve aqui antes. Eu acho, né? Não teve que superar medo. aqui, ó. Falei pra vocês. Pula aí, filho. Olha lá. Por que eu pulo, hein? Não, não tem? Deve ter um caminho pra voltar. Peraí. strodrei pra gente fazer isso aqui. Cheguei aqui, ó. Uhuuuh. Comem isso aqui. Pra... Ficar no máximo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ah, ah. Vai jogar lá pros hipopótãos. Caiu? Até caído na cabeça de alguém. Tá bom. Troca aqui. Se aparecer algum predador a gente mete porrada nele. Ah cara, eu quero descer. Ah, dá pra descer aqui ó. E agora? É, vamos descendo devagar. Opa, devagarzinho. Devagar. Ah não, agora não dá mais não. Aqui não dá. É muito alto. E ali? É por aqui ó. Aqui você pode até pular ó. Uhuuu! Vai lá parkour. Você é louco rapaz. Quer fazer parkour aqui? Não, não é aqui que desce não. Não. Não, não é. Putz. Ai, ai, ai. Não. Quer tentar por ali? Será que eles deixam essas plantinhas aqui. Contra fratura de propósito, é? Ó, já tá escurecendo. Eu não desci dessa porcaria. Opa, aqui. Ah, ah, ah. Cuidado, cuidado. Eu queria ir pra aquela direção, né? Opa, cuidado. Ai. Seria bom se pudesse cair ali já ó. Tá alto pra caramba. Ah, aqui, dá pra cair aqui. Vem. Aqui. Aqui. Não, calma. Consegui. Eu preciso tomar água. E depois dormir. Olha os hipopótamos ali. Vamos brigar com o hipopótamo? Antes que fique de noite, vai. Mas eu não vou brigar na água, não. Tem que ser aqui. Aqui fora. Não. Eles estão parados lá. Eu não vou lá, não. Cadê o tigre? Nunca mais vem encher o saco. Olha. Sai daqui. Só porque eu falei do tigre. Oh, oh, oh. Ah, não. Opa, peraí, peraí. O que é que eu vi aqui? Pensei em ter visto uma fumaça preta. Será que dá pra tomar uma água de boa aqui? Eu vou tentar tomar uma água aqui. Não tá enchendo nada? Cadê o... A marcação ali, ó. Não tá enchendo nada. Vambora. Só tá fazendo perder tempo. Cadê o... A marcação ali, ó. Opa, opótamo aqui, ó. Vamos lutar com ele? Ai, mas com isso aqui, cara? Com osso? Será que dá? E a noite, não? Vão de dia. Peraí. Até pra pegar um pedaço de pau aqui, ó. Sai daqui! Olha só! Quem tá aí? Sai daqui! Olha só! Quem tá aí? Essa árvore. Ae! Sobe nessa árvore. Vai descansar! Aqui, ó. Solta isso, solta isso. Aí. Agora dorme aqui um pouquinho. Boa noite pra vocês Ah, Lontra apareceu nos meus sonhos É, comida que tá faltando Ah, tem que fazer um check aqui na área, né? Nossa, tem galho pra caramba pra bater nesses bichos Bastante fruta aqui também Inclusive pra sangramento Hipopótamo tá lotado Esse é perigoso Ali, eu preciso ir pra lá Acho que não é aqui não É aqui? Cadê? Ah, será que eu tenho que ir lá? No meio da água Vamos ver se já dá pra fazer aqui Não, não dá Ih, rapaz Vou ter que ir lá pra água E o pior é que eu não queria ir pra água Ó, um jacaré Ah, 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 ah Vem lutar aqui comigo Bater no jacaré é espantar Porque se eu vou pra água, né? Você acha que eu confio Ficar na água com jacaré Eu não testei o combate aquático Não sei se funciona Olha Nossa senhora Olha a Lontra Cara, tá um perigo Investigar esse mapa aí, hein? Lá vou eu com esse negócio De estar um perigo aqui Vamos ver se eu consigo Não Eu vou lá pra aquela pedra Corre, 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 corre Uhul Sai, sai Sai daí, sai daí Será que já dá? Sobe mais Nossa, ainda não dá, cara Ô, os caras querem que eu vou lá Pro meio dos hipopótimos Ah, não O crocodilo não vai pro O crocodilo só fica por aqui Ah, e agora que eu tô vendo Isso aqui não é uma praia, não Ó Onde já se viu praia com tudo fechado Com essa água parada feia Isso aqui é um Um lago mesmo Um rio Ah, vai Vamos, 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 vamos Morreu, morreu Fazer o quê? É só um jogo Aê O grande lago Ah, bem que eu falei Tá vendo? Não é praia mesmo Mas faz que eu tô num Medo desgraçado aqui Bora Acabou a cutscene Agora eu volto Devagarzinho Que eu tô sem fôlego já Olha o que tá vindo ali Olha o que tá vindo ali Ele não vai me pegar Já era Já cheguei Já fui devagarzinho Só pra fazer um drama É, eu preciso voltar agora, né? Vou vir aqui Subir aqui em cima E fazer um Jerônimo Jerônimo Estão preparados aí? Um, dois, três e Jerônimo Puta Marinho Tem um jacaré aqui Sobe, 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 sobe Aí Tá tirando, vagabundo? Eita Porra Eu bato no jacaré Ele desconta nos outros bichos Olha o porco morto aqui Olha ele aqui, o jacarezão Vem Eu bati Eu bati Eu bati, mas ele Eu falhei no ataque Você percebeu, né? Legal Vamos saber Que dá pra falhar no ataque Eu vou bater agora nele com isso aqui, ó Peraí que tá acabando a dopamina, cara Precisou Fazer umas identificações aqui Senão eu Entro em Histeria O que também não seria nada mal, né? É como se eu estivesse voltando automaticamente pra casa Mas esse jacaré me deixou ferido Eu quero me vingar dele Ô louco, olha Mano, esse bicho tá colando todo mundo Olha Que da hora Briga na água Ele acabou de matar uma lontra Vamos ver se ele vem pra cá Ele não vem Ah, se essas lontra quiser brigar, cara Tá nem aí Vamos embora desse lugar, vai Esse lugar tá muito maldito Sai Não Solta isso aqui Vou pegar uma comida aqui pra você Que a gente vai embora Vamos pra casa Fazer a tal da evolução Que eu falei pra vocês Ah, vai mancando mesmo? Ótimo Certeza que isso aqui é basalto Aí Esse osso não me serviu Dá pra modificar Não dá Ah, essa confusão Na hora de pegar item, viu É só uma paulada Bora Bora, bora pra casa Minha casa está Aqui? É esse aqui, o assentamento Chego lá rapidinho Ah, não é pra ir pra casa não Eu esqueci Tem aquele local do Do meteoro Tá vendo? Já ia falhar com vocês de novo Mas o local do meteoro Tá lá pro outro lado Não tá pra esse lado Quase, hein Pronto Vocês lembram desse lugar aqui, né Doca das Lontras É, foi o primeiro lugar diferente Depois de ficar Enfornado na floresta, né É, teve o lago também ali, né Peraí, descansa Um pouquinho Aí A correnteza leva Aí Não precisa fazer nada Ou precisa Putz Caramba Será que precisa? Não, não precisa não Aqui tá de boa Ainda bem Eu pensei que ia cair na Da cachoeira Uhul Não, era pra ter Preparado um pouco de fôlego Jacaré não fica em Eco-corrente Ainda bem Sobe aqui Eu não sei o que acontece Se o macaco Ficar sem fôlego Dentro da água Se ele morre Afogado Não sei Já tá acabando Já Ó o jabalí aí Uia Filha da mãe Sai Pô, aqui tá frio Vai, vai, vai Aqui eu ia me machucar Ah não Sei lá Tá Local do meteoro Ah, aquele que apagou o fogo Aquela fumaça Que nem aconteceu da outra vez Você achou Ah, tá ali Tá ali Mas eu não posso pular daqui Não Não vou pular daqui Não vou pular daqui Vocês querem que eu pule daqui pra água? Não? Obrigado Eu vou achar outro lugar pra descer Mas como que eu desço daqui? Como que eu desço, cara? Ai, ai, ai Filha da mãe Gente Ai Agora eu vou ter que descer por aqui Aí Gruda aí Pronto Assim sim Bora lá Oh, nem lutei com o hipopótamo, né? Quem que é isso aí? Ah, aquela pantera feia lá Nem me viu Tá afim de morrer hoje, pantera? Só falar Vamos entrar aqui Cadê aquela fumaça? Ah, tá lá, tá lá Cara, não tá me levando mais? Tá tão gostoso nadar aqui Corre, corre, corre Já tá escurecendo Será que dá tempo de chegar até ali? Ah, eu morri Quase É o pântano Ali é a ilha dos jacarés Eu não quero passar por ela Não tem sentido passar por ela Ah, vou ter que dar toda a volta É, se eu não quiser passar por ela É, se eu não quiser passar por ela Eu tenho que dar toda a volta Não, não, não Não, vai ter que nadar Vai ficar muito pesado pro macaco Ah, já tá nadando já aqui Sobe Olha, minha casa tá aqui perto já também Ah, não quero deixar pra depois Ela vai sumir aquela fumaça Depois é chato pra encontrar Você vê que foi na sorte Que eu encontrei aquele lá No chão Imagina quantos que eu deixei passar já Mas eu acho, né Não sei Eles aparecem quando a gente ativa algum evento Ó, eu sei que eu deixei uma caminha por aqui, ó Tá ficando longe, hein Corta caminho pra lá Descansa aqui A casa tá aqui perto, aqui do lado Não Uma cobra Por que fica claro às vezes a tela, né Eu não sei o que que é esse efeito ainda Eu não deduzi Deixa eu ver Tem lugar pra explorar aqui? Acho que não Tem, tem sim Tem vários, olha Ah, não Ah, não Então faz o seguinte Eu só quero saber esse lugar Esse local do meteoro Ele é na Mais ou menos nessa direção Deixar marcado Pouco de estamina Cadê? Tem comida aqui? Ah, vai vir local desconhecido já Olha, ó O que que é isso aqui? Eu vi uma interrogação O que que era? Ah, tem hipopótamo aqui também Ah, coragem É só as horas da madrugada Tomar água Aqui perto dos hipopótamos Vou tomar água Nem sei onde que eu vou dormir Ah, tem uma árvore ali, ó No caso, eu nem sei de onde tá saindo Tava com sede, hein, meu Olha lá Ficando branco de novo, ó A tela Eu não sei o que é Mas eu sei que atrapalha isso, viu Olha Ah, não Se isso for caverna, eu vou sair Ah, não É uma caverna É outro bioma Não vou explorar esse bioma agora, não O macaco tá só o pau da rabiola Eu quero só chegar até ali No meteoro Descansa aí, macaco Vai Pega o fôlego O que será que é isso? É sinal de sono Neblina Ah, ela tá chegando Muitos locais de pesca aqui Ah, e olha o tigre Tá bem? Matou, olha Boa, matou de primeira Que os hipopótamos vejam E não venham passar comigo Que olha o que eu sei fazer ainda Aqui, ó Aqui, ó O que eu faço com a carne dos predadores Olha aqui, ó Vejam só Hipopótamo Ah, chega de comer Cadê? Dá pra ver o mapa Enquanto ele come Tá Chega Ainda não acabou de comer? Passou mal de novo Agora acabou O que você pegou aí? Pedra qualquer? É, agora você precisa de um pedaço de pau, né? É, agora você precisa de um pedaço de pau Tá chegando Tá chegando, tá chegando, gente Muita calma, tá? O vídeo vai ficar longo por causa disso Aí, tô chegando, tô chegando Aqui parece ser outro bioma já Ah, só foi falar Cadê? Ih, caramba Aqui não tem árvore, não Pronto, concluiu Cadê? Tá pra frente Ali, ali, ali Ufa, chegamos, hein? Inspecionar Já tá de manhã Ótimo Cratera da clareira do lago Outro Outro trequinho aqui, ó Inspecionar Pra casa O que que é isso? Medicação terapêutica? A troca de que que veio isso? Ah, tá cheio de coisa em volta Mas, pessoal Isso aqui é Ai, sono Isso aqui é outro bioma já Eu quero achar o caminho de casa só O que que é isso aqui? Nem é aqui Que eu tenho que ir Nem é aqui Ó, esse parece que tá do lado Se não for do lado Não, nem é Então deixa quieto Eu sei que minha casa tá pra lá Tá, uma cobra gigante ali Passa de reto Não, tá certo Olha o lago ali Tá certinho o caminho O macaco tá com sono Eu nem dormi, né O macaco tá de sono virado aqui É, eu vou explorar esse outro bioma Depois Depois Tem que descansar com esse macaco Caiu tudo lá embaixo Ah, que legal Descansar nem que seja um segundinho Até meio dia Chega Vai ter que se contentar com esse sono aí Ai Cadê o pedaço de pau Que tava aqui Ótimo Ótimo Ela nem me viu Ixi Olha Uma caverna Outra caverna É tudo escondido Essas caverninhas Descansar aqui Desce daí Oh infeliz Ótimo 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 Que que é isso aqui Ótimo Tem um jacaré ali Esse aqui Esse aqui deve ser fora da caverna Ou não, né Ah, a cogumela alucinou Já não quero isso não Larga isso Tem uma pedra aqui Vamos ver se marca o nome dessa pedra A gata azul Sei lá pra que serve isso A outra de uma vez que eu fui ver que ela quebrou O jacaré me viu já A loucura que eu tô fazendo Olha onde eu me enfiei Sai daí, sai daí Ó o jacaré vindo Descansa Ó o jacaré vindo Dá a volta aqui É, realmente, não tem nada Tem só esse jacaré aí Eu vou dar as costas pra ele e vou embora Com nada, vem cá Filha da puta Vem Ele já me viu Eu não consigo intimidar o jacaré Aí, agora vem, agora vem Você tem Tá muito lerdinho, viu jacaré Ele saiu pra minha saída Essa é a minha saída, jacaré Não era pra você sair por aí não, filho Agora eu vou ter que desviar dele Se ele estiver bem na porta Vamos ver se ele tá aqui Bom, o macaco tá com sono, né Ah, eu dormi um pouquinho aquela hora Olha o hipopótamo aqui Eu não queria lutar com o hipopótamo Tem que ter pedaço de pau só Pra lutar É, coisa que não tem Ah, eles estão na água Não dá nem pra lutar com eles Opa, um ninho aqui, ó Tem que identificar Esse teu barulho Eu pensei que era já um passarinho voando Ovo de cobra, isso aqui É o ovo de hipopótamo Olha, de crocodilo, que legal Vou comer Vou comer, mas Vou comer todos os ovos de crocodilo que tem aqui Não vem nenhum crocodilo tirar satisfação, não Nossa, eu não sabia que eles faziam assim Esse ninhozinho Que legal Eles vão sair da água Pra atacar O que aconteceu aqui? O nívoro Ah, tá Por causa do ovo de jacaré que eu comi Opa, olha aqui Agora dá pra enfrentar Como que eu vou atrair a atenção desses bichos, hein? Ó, tem um saindo da água Tem um saindo da água Aqui, aqui, aqui Um, dois, três, e Preparado? Lá vem Ah, eu furei a barriga dele Eita, peste Sai, sai, sai Cadê ele? Ah, tem que marcar ele, né? Ah, já perdi de vista Vou pegar lá outro pedaço de pau Tomara que ele não entre na água Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ah, mas acho que é outro Nossa, tá vindo Mano, tá vindo um monte E agora? Ai, caramba Não era bem isso que eu queria, não, viu? Ah, eles vão dormir Deu sete e meia, eles vão dormir Parece que dá pra se intimidar Furei Morreu? Não, ele caiu Já pego um pedaço de pau aqui Será que eu vou ter que matar um por um desses? Nossa senhora Ó, mais um Esse não tá ferido Ah, socorro Opa É, eu vou ter que ferir todos desse jeito, cara? Ah, então vai Mais um ferido Mas como que eu vou matar desse jeito? Ó, esse aqui Esse aqui foi o encurralado Ah, ele vai fugir pra lá Desse jeito não vai sobrar nenhum hipopótamo Ó, ele vai pra lá Ó, o que eu vou matar? Ah, o que eu vou matar? É, eu vou matar E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Ah, ele esquivou A CIDADE NO BRASIL Bom, pessoal, o que eu vou tentar fazer para o Palinoma não se matar um hipopótamo É atrair um deles para cá Ó Vem Vem Corre 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 Vai, 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 vai Acho que tá bom, tá bom, tá bom Vem Pena que tá de noite, cara Ah, pegar outro pedaço de pau Olha, ele fugiu Cadê os pedaços de pau? Olha aqui Ali Ele foi para a água, né Mas pelo menos ele tá afastado dos outros Cadê ele? Aí tá vindo Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou atrair ele para esse lado aqui, ó Ó Vem Ó, mais pra cá Aqui, ó Furei ele de novo Tomara que ele não fique na água Não sei pra onde ele foi Ah, ele foi para a água Caramba, eu fiz tudo errado Ah, ele vai voltar Deixa ele marcadinho Porque tá escuro e fica ruim Bora lá Peraí, senão ele vai querer voltar para lá Para os amigos dele Ó, ele já tá vindo Aí Corre Corre Aí, tá bom Matei Ah, não deu pra ver Tá escuro Cheio de planta na frente Tá furando o bicho de todo lado, cara Bice Meus parabéns, hein Ó Tamanho do bicho Inspecionar Carcaça de hipopótamo Cortar carne E vamos comer carne de hipopótamo hoje Ótimo Ótimo Vamos experimentar a carne de hipopótamo Cadê ele? Dodo destroçado Eita Buracão Buracão na barriga Come aí As tripas de hipopótamo As tripas de hipopótamo Não Vou fazer assim, gente Vou pegar carne e jogar fora Pega Joga fora Pega Aí Deu um osso Casa 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 Vamos pra casa Aqui Não É muito alto Ah Aqui não é Aqui dá pra subir Quase quatro da manhã Já vai ficar de dia Recupera o fôlego Bora lá Tá do outro lado É só atravessar essa cachoeira Aqui Aí Subiu Ótimo E aí Vem cá Pega aí Pega aí Carra o fôlego Quase Vai Esquivar Jó Não Quem Deixa Aqui Puta Eu Eu Obrigado. Rapá, que lonjura! Nossa senhora! Lugar horroroso para ter casa! Aê! Cheguei! Fala aí pessoal! Olha só! Tem um monte de coisa para contar para vocês! Mas só na próxima evolução! Vamos lá! Não quero nem papo com ninguém! Solta esse osso! Solta essa pedra! Então senta! Cadê? 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 Senta aqui! Percepção espacial! O alcance da detecção de recursos não combustíveis aumentado! Unidade do grupo! Uma intimidação em grupo é mais eficaz contra qualquer ameaça! O que mais? Olha! 10 reforços, cara! Por que eu estou com 10 reforços? Vocês viram? Vamos pegar essas habilidades aqui! Memória sensorial! A inspeção da qualidade de uma fonte de alimento é mais rápida! É a memória sensorial! O que mais tem aqui? Acho que tem aqui para cima! O que mais tem aqui? Acho que tem aqui para cima! Aumentada! Opa! Mais uma! Habilidade... Não deu para ler! Nossa! Vai gastar ponto pra caramba, hein! Habilidade de motor é fina! A taxa de sucesso de todos os modos de alteração é aumentada! Ótimo! Parece que está no máximo, né? Tem mais alguma coisa? Vamos ver aqui no miolo! Não! Vamos ver aqui para baixo! É... Aqui mais uma! A adaptação a ovos! Os sintomas decorrentes da ingestão de um ovo são menos severos! E acabou! Vamos fazer a evolução agora! A tão prometida evolução! A selva está completo! O lago... Nossa! O lago não está completo! Está faltando um! Pô! Eu jurava que estava completo, cara! Ah! Mas agora sinto muito! Eu vou fazer a evolução assim mesmo! Bora! O que está faltando aqui? Ah! Eu não posso fazer a evolução ainda! Eu tenho que pular uma geração! Tenho que pular uma geração! Então, espera aí! Aguenta aí que eu vou pular uma geração! Prontinho! Agora eu vou dar a luz ao último macaco! Rapidinho, né? Corta! Três macaquinhos de uma vez! Destreza! Tem mais? Foi só uma mutação genética de três bebês! Está todo mundo aqui? Sai fora! Prontinho, pessoal! Finalmente! Poderemos fazer a nossa evolução! Ah! Voltou as seis reforços! Vai entender, né? Vamos lá! Salto evolutivo! É! Toca das lontras! Ah! Superou o medo de desconhecido dez vezes! E tem mais opções para abrir! Eu vi que tem mais dois quadrinhos! É cinco, dez! É cinco, dez! Pode ser que vinte, cinquenta, quinze! E aí! Ó! Tá quase chegando em seis milhões, hein! Se não bater os 6 mil Não tem problema não Tem muita coisa para explorar o jogo Eu tenho que esquivar dos bichos Não é só enfrentar Tem várias coisas para fazer Ah tá Realização bem sucedida Que eu descobri tudo Opa, ultrapassou 6 milhões de anos 6 milhões de anos atrás Ótimo, pioneiro do artesanato Eu nem fiz o crocodilo Não matá-lo, ultrapassou Mas tudo bem Matou porque ele não quis Matou um hipopótamo Vamos ver o que aconteceu 30 feitos adicionados Realizações bem sucedidas 912 mil e 500 anos Evoluindo mais rápido Que a ciência Salto evolutivo até agora 1 milhão de anos Bora Ainda teve os nascimentos Não foram muitos Foram poucos Outro oasis Será que é o mesmo? Ah, é tranquilo esse daí Às vezes não chegou aí Voluna não Se for aquele tracinho Que tem Tem um tracinho ali Naquela régua Do tempo Talvez seja Só quando atingir Aquele tracinho Que troque Bem, como sempre Eu tenho que criar uma cama Porque não vem com cama Eu nem sei Onde que eu tô Deixa eu ver se eu Estativa Ah, é aquele lugar Que não dá pra se proteger Do frio É, exatamente Eu não gosto desse lugar Vamos fazer uma caminha aqui E ver o que eu ganhei De evolução Cama feita Opa, não É deitar Evolução Anabolismo Água Caminhar em águas rasas Requer menos energia Limite de dor A velocidade de movimento Com ferimentos É aumentada Força liberada Um golpe bem sucedido Causa mais dano E habilitou mais habilidades Aqui, hein Aqui, ó Resposta A surpresa Velocidade De preparação De um ataque Seja maximizada Será que dá pra usar? Não sei se eu tenho Pontos suficientes Não, não tenho Você faz a evolução Que não tá reforçado É perdido Tá certo? Bom, pessoal Vou parar o vídeo por aqui Obrigado a todos Por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz Não se esqueça De se inscrever No canal Deixe o seu like Beleza? E é isso aí Até o próximo vídeo Falou, valeu Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto